O dentista Leonardo Mucina tá feliz lá em Manoassu, porque o Vasco subiu e tomou um sufoco. Foi no Maracanã com quase 50 mil pagantes. O Eduardo vai fazer 1x0 para o vovô, para o Ceará. É, teve que virar, né? Agora, o Vasco pode preparar pra cair de novo, porque esse time dele é ruim demais. Mas deve reforçar, será que não? Ah, do jeito que eles fazem lá? Com o quê? Com o que dinheiro? O empate do Tales, e o Náutico perdendo lá, ajudava também o Vasco. E o Tales virou, viu? Bem feito por... O Náutico perdeu em casa para o Oeste, o Givanildo não subiu dessa vez. Bem feito por Givanildo. Ah, não? Bem feito, bem feito. Olha a ingratidão, ingratidão rica. Olha, Toledo. Entre as pessoas que erraram contra o América esse ano, o Givanildo tá no topo da lista. O que ele fez desse time aí? Vamos, vamos.